Para quem está registrado no livro do profeta Isaías, quero agradecer a companhia, a boa companhia, minha filha da Brilho, a Carol, seus respectivos namorados, Everton e Ezequias, também a Jaqueline, amiga delas, e eu sempre digo, se é amiga delas, é amiga do dia também. E estamos aqui hoje para adorar o nome do Senhor e dizer que Ele vive, que Ele reina, que Ele está aqui a nossa vida para renovar as nossas vidas. Livro do profeta Isaías, capítulo 40 e o versículo 31, é a palavra que o Senhor tem para nós nascemos hoje. Livro do profeta Isaías, capítulo 40 e o versículo 31. Aleluia a Deus. Vou aguardar para que os irmãos procurem, leremos juntos a palavra do Senhor nesta noite, porque a reverência é a palavra. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Amém? Podemos ler e diz assim, Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asas como aia. Morrerão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como aia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Podemos ler e quer Deus. Quero Senhor te glorificar e te agradecer por esta oportunidade que temos de mais uma vez neste dia. estará chegando a Tua presença, para em primeiro lugar te adorar, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para adorar o Teu nome. Senhor, agora estaremos fazendo menção da Tua Palavra, e que da forma que o Senhor ministrou, ela ao meu coração. Eu quero ser fiel em passar a Tua igreja, e que nesta noite, haja a relocação, haja a restauração, haja a edificação, haja a libertação, haja a libertação, que o Senhor venha fazer com essa mensagem cantada, que o Senhor venha a levantar a Tua Palavra, e que aquele que está caminhar, aquele Senhor que está me parecendo, na caminhada, e essa palavra, não é uma palavra anual. Fala, Senhor, esta noite, temos a Tua vontade, porque o Teu querer, Senhor, é a nossa coração, em nome de Jesus. Toma-me do Senhor, glória no nome do Senhor. Comecei a estudar a Tua Palavra, cerca de um mês e meio atrás, e o Senhor me chamou a atenção, para esta, para este animal, Águia. Eu já ouvi falar, sobre ela, mas nunca tinha estudado, nunca tinha pregado, acerca da Águia. e quando o Senhor colocou o meu coração, sempre quando veio um convite, a preocupação de todo o pregador, o ministro da Palavra do Senhor é, o que eu vou pregar? E daí o Senhor me falou, fale sobre a Águia. E aí eu fui estudar, e eu fui estudar, e eu fui estudar, e eu fui perceber, que entre a sua origem, a Águia é um dos animais mais esplêndidos. Ela tem uma, ela chama a atenção, por causa da sua, do margem, ela é, uma árvore mais bela, dentre as suas origens. A Águia, ela tem, uma formagem leve, para que quando o vento sobrar, ela pegue o cabelo, e o vento sobeu. E, essa, essa árvore, tem também, um bico bem forte, e pouco encurvado. E esse bico, com esse bico, ela, vem dilacerar a sua presa. As unhas, as garras dela, são bem fortes, e afiadas. Na primeira oportunidade, que ela tem, na primeira oportunidade, que ela tem, ela agarra a sua presa, e extraçalha a presa. E, a sua visão, é aviçada, diferenciando ela, das demais árvores. Ela vê, muito além das outras árvores. Ela vê aquilo, das outras árvores, no meio. Por exemplo, ela pode estar, em uma altitude, de 50 mil metros. E, ela pode, perceber, entre as bramas, um ratinho, tentando se esconder. A visão da árvore. Deus nos compara, com essa árvore. Os que esperam, no Senhor, renovarão, as suas forças, subirão, com asas, como a área, correrão, e não se dançarão. Caminharão, e não se fadigarão. Estudando, acerca dessa árvore, ela, bota, cerca de 4, a 5 homens. Mas, ela choca 2. Geralmente, vai sobreviver 1. Sabe por quê? Eles podem, até, nascer os 2. Mas, o maior, vai matar o meu mar. Isso te lembra uma coisa? se eu, já, no âmbito espiritual, ministerial, profissional, secular, o maior, quer sempre, pisar para o meu mar. E Deus, Ele é vitalista, na sua comparação. quantas pessoas que acham, acham, porque o maior é o Senhor, maior é aquele que criou. Aleluia! Quantos que, se acham, um pouquinho maior, querem pisar, naquele que está começando, naquele que está, iniciando a caminhar. essa águia, quando ela tem 3 meses, ela só tem um tamanho adulto. Ela tem, uma, vida de 70 anos. É a duração, a existência, dessa, águia. Ela vive, cerca de 70 anos. E, o ninho dela, é posto, entre, o penhaço, na mais alta montanha, da região, onde ela vive. Ela vai procurar, a mais alta montanha, da região, onde ela está vivendo, e vai colocar lá, o seu ninho, entre os penhascos, bem escondido. Ela vai vir lá. E, no estudo que eu fiz, eu fui ver, que esse ninho, ele vai virar, por 4 gerações. Vai servir, por 4 gerações. E eu achei curioso. Foi um ninho, simplesmente um ninho. Todas as vezes, que ele está pouco, desanificado, ela vai lá, retorna, vai pegar, ervas daninhas, pega alguns arames, alguns matos, e ela vai lá, repare todo aquele ninho, porque ela quer deixar, para a geração, que está vindo atrás dela. Não entendo, não entendo, que chegou a pouco ao meu coração, se uma árvore, limitada na sua capacidade, ela é capaz de deixar alguma coisa, para a sua geração, que está vindo após dela. Aleluia! O que é que nós, igreja do Senhor, servos e mulheres, homens, do Deus Altíssimo, estamos deixando, para a geração, que está vindo atrás de nós. Aleluia! Como é que as pessoas, lembrarão de nós? De que forma, nós seremos lembrados, no futuro? Ninho aqui, simbolicamente, já está falando de herança. Tudo que a ave tinha, para deixar, para os seus filhos, netos e bisnetos, era o seu ninho. Então, ela protegia, ela reconstruía, todas as vezes, que ele precisava, de uma reconstrução, e deixava, para a sua geração. está falando de um legado, está falando de uma herança. O que é que você tem, de valor, para deixar, para o futuro? Quem sabe, é a tua chamada. Quem sabe, é o ministério, que alguém vai dar continuidade. Quem sabe, que o ministério, é de liderança. E o Senhor, quer que ele, seja bem presentado, para a tua geração, que é o caminho, a tua fé, que vai dar continuidade, aquilo que Deus adiciona, a tua vida. Quem sabe, é o ministério da palavra. E Deus quer que você cuide. Deus quer que você proteja. Porque, sabendo alguém, atrás de você, quem sabe, é um filho teu, quem sabe, é um discípulo teu, ou seja, ele, o sobrinho, o meu filho. Quem sabe, é o amor, que você, e o Senhor, quer que ele seja, estático, para você, para você, para você, para você, quem sabe, é a liderança de ministério, é o pastorado, e Deus tem para você, e o Senhor, tem que você guarde, que você proteja ele, porque alguém vai dar continuidade, como você será lembrado, como você, será lembrada, como uma mulher de Deus, será lembrada, como um homem de Deus, será que alguém, pode olhar para mim, daqui a 10, 20, 20 anos, 40 anos, eu não sei, e pode dizer, a minha mãe, será que é minha filha, será esse prazer, de ser minha mãe, é uma mulher de Deus, a minha mãe, era uma mulher de Deus, a minha mãe, não tinha tempo ruim, quando orava, Deus te manifestava, quando profetizava, Deus te responsabilizava, será que os teus negros, terão o prazer, de dizer, o meu pai, e ela, o meu pai, é um homem de Deus, eu estou aqui, porque um dia, ele ensinou o caminho, e eu aprendi, e caminando, nesse que eu estou aqui, como é que você, será lembrada, que força você tem, para deixar, para o futuro, que está havido ali, para a geração, o futuro, que está havido ali, como é que você, será lembrada, esta ave, ela tem, eu disse que, ela tem, uma vida, uma existência, de setenta anos, porém, quando ela, atinge, trinta e cinco, entre trinta e cinco, quarenta anos, ela tem, os seus, picos encurvados, demais, apontando, para o seu peito, e ela, sabe, que se ele, continuar crescendo, daquela forma, todo encurvado, ele, pode matar, e, agora, ele está fraco, um pico fraco, não pode mais, se alimentar, ele não tem, mais forças, para, dilancerar a presa, e ela, fica, longos dias, sem se alimentar, por causa do pico, que está fraco, as unhas, não agarram, mais, a presa, na primeira oportunidade, ela, vai ter, tentar, várias vezes, até, conseguir, pegar, uma presa, para, com muita dificuldade, ela se alimentar, porque, agora, as unhas, delas, estão fracas, e, flexíveis, demais, todas, as vezes, que ela, vai tentar, pegar a presa, as unhas, dobram, não, cravam, mais, e, ela, vai, ficando fraca, a promagem, dela, que eu disse, que era, leve, que, ela, pegava, carona, do vento, ia, para, onde, o vento, a levar-se, agora, com 35 anos, entre 35 e 40 anos, essa promagem, essa montagem, essa pena, está pesada, e velha, ela, ela, já não pode mais, é alçar, o ponto de liberdade, ela, com muita dificuldade, ela, pega a carona, no vento, então, ela, sabe, que, isso, existe, duas alternativas, para ela, ou, ela, vai morrer, com 35 ou 40 anos, a vida dela, acaba ali, ou, ela, vai, optar, por um renovo, e, se, ela, tiver, a segunda opção, que é, o seu renovo, ela, vai, o novo, 150 dias, duros, árvores, doloridos, 150 dias, que, ela, vai, sangrar, mas, se, ela, optar, por este renovo, ela, com muita dificuldade, ela, vai, buscar, o seu livro, com muita dificuldade, e, pelos estudos que eu fiz, este voo, até a mais alta montanha, onde está o livro, onde a vida começou, aonde tudo começou, ele, vai, durar, esta viagem, pode durar, até 30 dias, porque, ela está pesada, ela está fraca, e, ela é de tudo, ela não tem visão, ela é uma ave cega, mas, com a experiência, de vida, que ela tem, ela sabe, exatamente, aonde é o pôr do sol, aonde é a nascente do sol, e o pôr do sol, com a sua experiência, ela sabe, aonde está o oceano, e, ela é sábia, ela procura, uma montanha, entre, o penhaço, próximo, ao oceano, porque, ela vai precisar, ela sabe, que vai precisar, do oceano, e, então, ela vai omitar, pela segunda, alternativa, que é o menor, e, ela vai voando, até o seu nível, e, quando, ela chega lá, cansada, ela entra, no seu processo, de renovação, tem, tem quatro estágios, nesse processo, o primeiro processo, vai começar, pelo seu pico, ela vai, batendo, o seu pico, entre os penhaços, até ele, cair, ela vai, bater um dia, dois dias, três dias, quatro, dez, quinze, vinte dias, e, pode durar, até, trinta, trinta e cinco dias, ela sabe, que, ela ali, no seu nino, buscando, seu renovo, ela vai, ficar, isolada, cento e cinquenta, dias, aproximadamente, cinco meses, ela sabe, que, ela vai ficar, guardada ali, longe, dos filhos, longe, do companheiro, longe, dos amigos, ela vai, ficar lá, e começa a bater, o seu pico, entre os penhaços, até ele cair, quando ele cai, ela vai, esperar, com paciência, até esse pico, crescer, novamente, quando o pico, cresce, ela vai, arrancar, todas as suas unhas, é o segundo processo, de renovação, ela arranca, todas as suas unhas, que estão, ofensíveis, e fracas, impedindo, de ela agarrar, a presa, na primeira oportunidade, e eu penso, que isso deve doer, porque, quando eu forno, a minha unha, ou quando ela rasga, vem junto, a minha carne, já dói, e pode ficar, três dias, uma semana, agora imagine, você, por vontade própria, porque ninguém, obriga ela, a avançar, o seu pico, e mesmo, as suas unhas, ela tem, essa atitude, de ir buscar, o seu renovo, ela sabe, que se ela quiser viver, ela precisa, deste renovo, então, ela vai arrancar, as suas unhas, vai agrupando, uma a uma, quando as suas unhas, estão todas, arrancadas, sangrando, ela vai esperar, pacientemente, aquelas unhas, cicatrizar todas, e voltar, a nascer, uma unha, renovada, e forte, aí, ela vai para o terceiro estágio, e ela vai, então, arrancar, todas, as suas penas, começar a arrancar, com o seu pico, e com a sua unha, pena por pena, que está velha, e pesada, depois que ela, arrancar toda, a sua pena, e neste processo, ela está sensível, porque ela, não tem a sua roupagem, ela pode ser, confundida, com outras ames, com outros animais, e ela pode ser, presa fácil, para outros, predadores, mas ela vai ali, ela sabe, que ela pode, para si, morrer, buscando o seu renovo, mas ela prefere, buscar o renovo, e quando as suas penas, crescem, aí, então, ela tem o rico, renovado, as ruas, novamente, renovadas, e fortalecidas, a sua pulmagem, está leve, novamente, aí, ela vai para o quarto, estágio, que é a sua visão, ela é uma área de cega, então, o seu primeiro voo, de renovo, ela vai voar, em direção ao oceano, ela espera, uma manhã, ensolarada, quando o sol, desponta, o primeiro voo, desta área, ela vai voar, em direção ao oceano, com os olhos abertos, ela mergulha, e quando ela surge, daquele primeiro mergulho, ela vai em direção ao sol, e os raios solares, penetram na retina, da visão da águia, e como ela tem um salírio, na visão, porque ela mergulhou, de olhos abertos, junto com os raios solares, ele vai penetrar, na visão da águia, formando uma escama, e então, aquela escama, ela é quebrada, ela cai por terra, e ela tem a sua visão renovada, essa é a sua realidade, agora veja, da forma que Deus me deu, o que isso quer trazer, para os nossos dias, bico fraco, impede, de nós nos alimentarmos, da palavra, quando nós, não nos alimentamos, da palavra, o nosso bico, vai ficando fraco, isso impede, de nós nos alimentarmos, da palavra de Deus, impede, de nós ouvirmos a palavra, digerirmos a palavra, trazermos ela, para a nossa vida, e colocar em prática, isso tem a ver, com aquelas pessoas, que ouvem a palavra, ah, essa palavra, não foi para mim, se fulano, eu estivesse aqui, para ouvir isso, isso tem a ver, com aquelas pessoas, que só querem encargar, as palavras de bênção, achando que a Bíblia, ela somente, vai falar com ela, da forma que ela queira, mas a palavra do Senhor, vai falar com você, da forma, que um novo Deus, o Senhor poderoso, acha que você, é isso, não é quando eu queira, existem aquelas pessoas, que tem uma caixinha, de promessa, em casa, e eu muitas das vezes, fiz isso, mas quando o Senhor, começou a abrir, a minha visão, eu fui feita, eu não preciso, de caixinha, de promessa, eu preciso ler, de uma Bíblia, e quando eu medico, o Senhor, eu vou falar com você, para mim, acordado, para mim, edificado, para me consumar, porque tem momentos, na vida do crente, que o crente precisa ser rodado, tem que ter momentos, na vida do crente, que o crente, ele precisa, ser rodado, para ele, que eu crescendo, a forma que Deus quer, aleluia, aleluia, glória, e aí, naquelas caixinhas, ele promete, porque ele, sepa, que você, não só vai pegar, uma palavra de refeição, você, sempre, vai pegar, um salmo, mas os filhos, pegam o Senhor, renovaram as suas coisas, você, sempre, vai pegar, os salmos, de respeito, com paciência, do Senhor, e ele se inclinou, para mim, você, vai pegar, uma palavra, até, o Senhor, a gente, me livrar, mas quando, você, medita, na palavra, do Senhor, quando, você, se alimenta, na palavra, do Senhor, quando, você, coloca, em prática, na nossa vida, é diferente, e, com o prato, o império, de novo, alimentarmos, na palavra, do Senhor, e tanta gente, caída, e tanta gente, prostrada, porque, não se alimenta, mais, dessa palavra, porque, não, é Bíblia, não, conhece Bíblia, não, sabe, que, agora, todos, estamos, como, da namorada, o caminhar, 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 e, em vez de, nos, aproveitarmos, as oportunidades, que Deus, nos dá, quando, o caminhar, está, no fogo, a estita, da primeira oportunidade, a agarrava, a presa, e, quando, nós, estamos, caros, com as nossas, unhas, sacas, impede de, nos, apropriarmos, as oportunidades de Deus para a nossa igreja. Ali, pelo amor de Deus e nós, aproveitarmos a oportunidade que Deus chamou para nós, isso tem a ver com aquela visita que Deus mandou você visitar e você preferiu não ir. Isso tem a ver com aquele dia que Deus chamou a oportunidade para você louvar, mas porque tinha neagústia na igreja, você deixou louvar, mas não foi louvar para neagústia. Isso tem a ver com aquela igreja que o Senhor mandou você ministrar, mas você diz que daí de repente, em vez de você se levantar como o teu predador, teu adversário das nossas almas, é ele que se levanta contra você e diz que você vai pegar, mas você não tem palavra, você vai louvar, mas o que é que você vai passar para a igreja? Você não tem meditado na palavra, você ficou um dia todo no Facebook, no celular, na televisão, e agora você quer dar o melhor para o Senhor? Isso tem a ver com pessoas que Deus tem cavado a oportunidades e você não vai estar preparados para a oportunidade que Deus tem cavado para você. São oportunidades que você está perdendo, isso tem a ver com aquele abraço que Deus mandou você dar àquele culto. Aí eu quero dizer para você que aquele culto não bom para amar, sabe aquele dia que você veio meio procuro para a igreja, seu amor, o amor é o amor é o amor, é Deus. Eu sou a alma, o raciocínio, o que está o perfeito, eu estou lá, eu sou a alma, o coração, a alma, o amor é o amor, eu quero ainda dizer que aquele dia você tem o amor, o que está a gente, o amor é o amor, o que está a gente, o amor é o seu Deus. E aquele dia não bom para amar, e aquela noite não bom para amar, aquele dia que eu estava com o seu nome, Deus curado a se libertar, aquele amor que Deus voltará mais, você perdeu aquela oportunidade. E me diga, está lá dentro do palco para você. Quanta gente que só quer o amor quando tem vontade, quanta gente que só quer o amor quando tudo é seu amor, mas adorar a palavra, amor, mas eu estou aqui, questiona ou adora, prefere questionar, que eu vou pedir adorar, a minha vontade que você vai fazer, e isso tem que haver com uma oportunidade, e as fracas, você não consegue aproveitar, porque a minha comunidade é de Deus, porque as suas mulheres são fracas de mãe, mas não consegue mais me procurar, diante do Senhor e do Senhor, é a pessoa que pode me usar, se começar a minha fé, então vamos abraçar, é pra amar, então vamos mudar, não importa, é a comunidade que eu, que Deus está acabando pra você, é a comunidade que Deus está acabando pra você, é pra você olhar pra uma dor e pra Deus, não seja pra você olhar, não ser louco, o nome do Senhor é bem menor, e que está você, é a comunidade que Deus está, ou seja, é a cruz do Canto, se nós não somos os dados, vamos nos levantar, e como o renovo, nós não nos levantaremos nunca mais, é tempo da igreja ser renovado, quando o Senhor começou a falar, e Deus está acabando o meu coração, o Senhor começou a dizer, muitas oportunidades, foram perdidas em que eu fui o igreja, e eu não vou ter mais, porque eu tenho uma igreja, que eu fui renovada, porque eu tenho uma igreja que está aí, não sei se afastar da oportunidade, mas eu adoro, para quando o Senhor revelou, e quantas pessoas estão sendo envergonhadas, pelo pregador, quantas pessoas têm sido três a passo, porém, a briga de levantar, e na força do Senhor, para quem fica em casa, para quem não agonhar, para quem não agonhar, para quem não pegar, para quando a minha mão, tudo é tudo, tudo é bem, para quando a minha chuta, tudo é bem, para quando a minha chuta, tudo é bem, para quem não agonhar, para quem não agonhar, para quem não agonhar, tem a ver com conta, com a sua igreja, nós necessariamente, acabamos por acarretar, na nossa bagagem, e isso vai impedir, o nosso louvor, isso vai impedir, de nós voarmos, sabe o que é isso, isso tem a ver, com aquela palavra, que você ouviu, e alguém que você, não agonhará lá fora, você preferiu, colocar ela no teu coração, isso tem a ver, com aquela atitude, que alguém tomou, contra você, e você insiste, em trazer, na sua memória, aquela atitude, que eu não quero, para esquecer, que eu não quero, que é ativar, mas você todos os dias, está falando, aquela atitude, foi tomada contra mim, e eu não entendi, isso tem a ver, com decepções, que você, na caminhada, sobre eu, e você, saca, tudo, para a tua bagagem, isso não está, se ajudando, isso está impedido, de você atuar, isso está impedido, de você, voar, um pouco de liberdade, não do propósito, que Deus tem, para você, isso tem a ver, com falta de humildade, tanta gente, com falta de humildade, com falta de reconhecimento, na casa do Senhor, quando alguém, vem e diz, ela se olha, como seu líder, como seu pastor, vem dizer algo, para você, mas você não se culpa, você não sabe, baixar a cabeça, ele dizia a verdade, eu preciso, você é um tipo de mares, e como há um tipo, Deus ali é a marca, ele não trabalha, como há um tipo, não, ele trabalha, com pessoas humildes, ele trabalha, com aquele que quer ser usado, na dificuldade, na simplicidade, você não precisa, da otimência, você não precisa, da razão, você não precisa, da ignorância, para Deus te usar, você não precisa, é de prontificado, e diz, meu Senhor, eu tenho a minha própria, sim, eu não falo, mas tu és, aquele que me capacita, por mais de velho, é impensado, tem impedido, ministérios, de devalão, chá, tem impedido, ministérios, de caminhar, tem impedido, pessoas, de caminhar, para as proenças, do Senhor, por mais de velho, é impensado, está impedido, o teu povo, está impedido, ministérios, às vezes, o que está impedido, o teu ministério, é o mesmo, às vezes, é um complexo, todo mundo pode, menos eu, com todo mundo, acontente, mesmo, com o menos comigo, às vezes, o que está impedido, o teu povo, são decepções, são calúnias, são difamações, quem sabe, o inimigo, nesse ano, que nós, vem crescendo, jogar o teu nome na lama, tentou enxobalhar, aquilo que Deus tinha, para você, e você, ao invés de se levantar, contra Ele, você, se preferiu, se encontrar, e dizer a verdade, eu não sou ninguém, eu não posso, eu sou, eu sou fraco, mas, quando você, optar, por buscar, o renovo do Senhor, a palavra, vai cair por terra, a decepção, vai cair por terra, quanta gente, com visão limitada, todo mundo, diz tanta coisa, de você, todo mundo, diz tanta coisa, da tua casa, e você, ao invés de se levantar, contra, essa palavra, negativa, você, você tem concordado, com isso, puta gente, que está orando, pela libertação, do filho, do esposo, e alguém, diz para você, com aquela palavra, de desânimo, você vai orar, mas é um pergunto, está todo dia no bar, mas quando nós, temos autoridade de Deus, temos uma visão ampliada, como a águia, e ela não é limitada, hoje em dia, o que é, vamos ficar falando, não tem muito, não, aquilo é um pregador, está falando de Deus, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, seu filho, aquele lá é um iniciado, ele não tem mais jeito, abre mão, não, aquele lá é um canto, um pregador, um questionário, aquele lá, que eu sei, com a defesa, a situação que está agora, mas eu não estou vendo, quem tem o lado, quem está formado, quem tem o tempo, ao que eu estou, amarrado pelo poder de Deus, quem sabe, eu estou dizendo, uma boa parte ao olho, mas você vai continuar, orando, ou vai continuar, e se prender, a memória, eu vou mudar a tua casa, ou quando, nesse fim, eu vou acontecer, eu vou dar conta, aquilo, você vai ter, é mesmo, nada acontece, não, ou quando, eu vou dizer, eu vou dizer, a minha casa, servirei, eu sou o Senhor, eu vou dizer, a minha casa, servirei, eu sou o Senhor, e sabe, alguém, que está dizendo, desiste deste projeto, desiste deste sonho, isso não vai acontecer, mas quando você está dizendo, você está dizendo, que é o projeto, não, eu já vejo ele, é, edificado, eu já vejo, eu vejo o sonho, realizado, se José, ele tivesse uma visão, é, é, limitada, daquilo que indica, na vida dele, ele nunca seria, governador do Egito, mas ele prevê o passado, todos os casos, que Deus tinha, e confiar, no projeto, no som, que Deus dará a ele, bendito, é o nome do Senhor, eu quero dizer, que nem que você tenha, que bater, o bico entre os penascos, Deus tem o renovo, para você, quem sabe, você vai no ele, enterrar em 150 dias, mas você precisa, voltar, aonde tudo começou, aonde tudo começou, na tua vida, lembra, quando você orava, e você era sensível, ao modo do Espírito, lembra, quando você não orava, abraçava, e você se encarçava, e você já estava abraçando, lembra, quando o Senhor falou, levanta, o seu reino, e você não estava, e você não estava, e você não estava, e você não estava, se encarçava, por Deus, lembra, quando alguém dizia, Senhor, eu quero que você, creia, e você mesmo, sem saber, você dizia, Senhor, eu vou, porque eu sou apenas, a ferramenta, eu sou a minha, eu sou a minha, eu sou a tua, a tua obra, o tudo, a obra, eu sei lá, e você ia, e hoje, você está apenas, vivendo, no passado, mas eu não creio, você viu, no passado, Deus tem coisas, novas, para você, a cada momento, você não, não precisa morrer, quando você quiser, buscar o renovo do Senhor, o Senhor, tem um renovo para você, o Senhor, tem um novo piso, uma nova briga, uma nova passagem para você, uma nova missão para você, e você será uma águia remontada, você poderá correr, mas você não vai se cansar, não fica desmorrada, mas você não, se vai se cansar, de poder acontecer, uma caminhada, e fez você parar, fez você mudar, seu pensamento, fez você ir, para o mundo, o seu mundo, o caminho, pegaram, com a carne, o rão, da churada, da minha mãe, tem tanta gente, que é pegar atalho, para o que, o projeto, que Deus tem, para a minha mão, nós não precisamos de atalho, nós precisamos de direção, e como nós estamos, o que, ou não acontece, nós não estamos, e como nós estamos, nosilizamos, e como nós estamos, 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 a revolução da área, que é 150 dias, porque eu também, eu não poderia sair de lá, nem antes de começar, aqueles anos 50 dias, eu não poderia vir a terra, de um pico, e as moças renovadas, mas eu não precisava da licitação, eu precisava, dar demais, A CIDADE NO BRASIL 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 E tem coisa melhor que você no meio da tempestade e você se tira presa quando chegou Tem coisa melhor que você se tira pronto, emprego ou as portas fechadas Você vê, eu já não agindo em seu favor Falta bom, jura, não é grande, eu espero As vezes, irmãos, existem coisas da nossa caminhada que acontecem para nos parar Existem coisas da nossa caminhada que vem contra as nossas vidas para nos deixar pesados Para atrapalhar a nossa caminhada Mas quando nós nos levantamos, Deus tem um revólver para nós Eu quero glória nesta noite por você Quero que você se coloque em pé Irmãos, se você tem ministério do Senhor Uma frase que eu li nesta semana Ou no ano passado, eu não lembro Mas, diz assim, Deus nunca alunçará alguém sem ter um ferido grandemente Deus nunca alunçará alguém profundamente Sem antes ter um ferido grandemente A águia precisou arrancar as suas unhas Elas precisou arrancar as suas penas Quem sabe você, para ser usado por Deus nesses 2014 Você tenha que arrancar algumas coisas da sua vida Quem sabe é uma amada Quem sabe é uma tristeza Quem sabe é um medo Quem sabe é uma decepção Quem sabe foi uma atitude tomada contra você Mas eu acho que tudo que Deus tem para você É maior do que a primeira 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 É maior do que a primeira